Maxi Clima. Seu caminhão. Seu lar. Fala galera do canal do Beto Brasil. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aqui né, chegando na CIT, o adnome Palmas. Só tá fazendo uma obra ali na Teos. Já tá tendo um desvio aqui. E essa região aqui, ela é do lado de cá do lago né, ela é Porto Nacional. É Luzimangue né, eles falam, é tipo, como que é, eu falo cidade satélite né. Esse lado de cá é Porto Nacional, e é uma cidade satélite de Porto Nacional aqui. É Luzimangue, nome aqui da região né, como diz o meu amigo Hernandes do Guilherme Anabolé. Tá bom, piá? Tá bom, piá? É a região aqui. E tá o galerinha chegando né, galerinha galerona aí. Chegando aqui na... De Capital Palmas. A pedido de inscritos né, em particular um aí que tá sempre pedindo aí pra filmar e falar e mandar um alô pra ele. Nosso amigo Anãozinho né, que é lá de Goiânia. Tem vontade de ver né, nunca veio, nunca veio em Palmas, só ouve falar. Eu já tenho vídeo, já tenho vídeo chegando, chegando aqui em Palmas, saindo tá. É, até indico a vocês galera, dá uma olhada lá na galeria de vídeo, vocês estão chegando agora no canal, dá uma olhada na minha galeria de vídeo aqui no canal. Tem muitos, muitos vídeos, são mais de 500 vídeos que eu já gravei aqui no YouTube gente. Dá uma olhada lá, tá. É, tem muito vídeo aí no começo que não tem nem, não tem 50 visualizações né. São vídeos bons, conteúdos bons, bacana, entendeu. Mas não tem visualização porque ninguém conhecia o canal. E aí o canal foi crescendo, foi crescendo, os vídeos foram ficando pra trás. Ninguém dá moral pros vídeos antigos, só que é vídeo novo. Tem muito vídeo bom aí, muito vídeo bacana. E eu gostaria de ver vocês movimentando lá, os vídeos antigos lá. Quem tá comigo nessa aí? Quem tá comigo, diga, oh! Ah não, não fala nada não né, é comentário né. Ah, e quem tá comigo então, vai lá nos vídeos antigos lá e comenta lá. Pra mim saber que vocês passaram por lá. Tem muitos vídeos antigos lá, bons cara, muitos bons, muitos vídeos bons, com 50 visualizações, 100 visualizações lá, porque são vídeos da época que o canal não tinha tanta gente né, tanto inscritos. Beleza, jóia, só o ouro, é nóis por cá, devagarzinho, vagarote. Beleza, jóia, só o ouro, é nóis por cá, devagarzinho, vagarote. Vamos atravessar a ponte do Lago de Palmas ali né galera. Esse lado de cá, Porto Nacional, tá crescendo bastante né. Porto Nacional não é a cidade de Porto Nacional, aqui é o município de Porto Nacional. A cidade de Porto Nacional fica a mais ou menos uns, do lado de cá de Palmas né, deve ficar mais ou menos uns 70, 80 quilômetros daqui. Né, isso aqui é uma cidade satélite, porque o município de Porto Nacional é grande né. E aí, criaram essa cidade aqui, do lado de cá, do lado de Palmas né. Porém, porque Palmas, do lado de cá do Lago. Tá bem movimentado aqui, tem bastante lotes entre aqui. Inclusive, eu tenho um lote aqui, desse lado de cá né. Tô aí na luta pra ver se eu consigo construir, mas não tá fácil né galera. Olha aí ó, a nossa direita aí, tem uma praiazinha né, no mês de férias aí, verãozinho né. Aqui, é... Eles organizam uma prainha aqui. Apesar que aqui é praia permanente né, que é o ano todo, todo o ano tem. Olha aí ó, esse aí já tão conseguindo ver. Já tão conseguindo ver aí. A ponte ainda não. Mas o lado é esse aí ó, pra quem nunca assistiu o vídeo meu, que eu já gravei aqui né, mas pra quem nunca assistiu tá aí. Mas não deixa de ir lá não galera, ver os vídeos antigos lá e comentar lá, que você que tá vindo ó, tô aqui assistindo os vídeos antigos. Tá, e os vídeos que vocês gostarem lá, eu creio que tem bastante vídeo legal lá, que vocês vão gostar da época da caçamba, da época que eu andava no meio do mato lá. No começo do canal aqui né, no conteúdo de caminhão né. No começo do canal mesmo, foi conteúdo de locução, sempre que eu trabalhava com caos de som, locução, essas coisas. Mas, o conteúdo de caminhão tem muitos vídeos bacanas lá, andando com a caçamba lá no meio do mato, aquela coisa toda. Tem um lá que eu, eu quase tomei a caçamba. É galera, eu quase tomei a caçamba carregada. Aí galera, beleza? Olha só. Vamos passar agora, olha que imagem bacana cara, olha que imagem linda. Vamos subir ali a pontezinha ali. Aqui, extensão 1044 metros, no caso 1 quilômetro de 44 metros, né. É a extensão da ponte, tá. Da ponta do aterro até cá na ponta do outro aqui, dá 8 quilômetros e pouquinho, né. Dá 8 quilômetros e pouco. Que extensão. Olha que imagem linda que vocês vão ver, aqui em cima da ponte agora. Ah galera, me perdoa, eu vou pegar aqui e dar o celular. Eu quero mostrar pra vocês, tá. Desculpa, mas tá, nós estamos em segurança aqui, tá tudo tranquilo. Eu precisava mostrar essa imagem pra vocês. Olha que coisa linda, gente. Olha só, que maravilha isso aqui, ó. Isso é incrível a imagem dessa, né. Muito bacana. Olha que beleza. Muito lindo mesmo. Tá, lá do outro lado, lá o que vocês estão vendo, lá do outro lado, é... Lada Graciosa. Aquela praia lá é uma praia permanente também. Ah, ali tem uma ilha, ó. Lá ao fundo tem uma ilha, chamada Ilha do Canela. É uma ilha bem movimentada ali, também. Soneca me ligando aqui. O que que soneca quer comigo a hora dessa, meu Deus? Espero eu chegar, ó, meu Deus. Vamos aqui, ó, chegando em Palmas, a pedido de inscritos, ó. Tá, galera? Maravilha, coisa linda. Palmas tá crescendo, é um absurdo, né, galera? Não tinha prédios aqui, não era permitido fazer prédios aqui em Palmas, né. Mas conseguiram aí essa façanha e... Tá ficando bonito, né, galera? O prefeito, é um prefeito... O prefeito daqui de Palmas não é brasileiro, é um prefeito do Paraguai. É, acho que é Paraguai. Mas é um prefeito que tá embelezando muito a cidade, tá? Ele é um... Na verdade, ele é empresário, né? Ele preza mais pelo lado dos empresários. E aí... Se... Acaba... Beneficiando um pouco aí, né? Mas... É... Só ele, isso aí não ajuda, né? O governo tá parado. O governo do estado do Atlantim está parado, né? Então tá tudo parado, tá tudo sem dinheiro, tá todo mundo sem recurso. A prefeitura sozinha não consegue fazer nada, né? Então tá aí. É essa dificuldade aí, né? Mas mesmo assim, é coisa linda de se ver aí, ó. Vamos ver se a gente consegue... Uma viatura da polícia. Vamos ver se vocês vão brigar porque eu tô com o celular na mão. É possível, né? Mas vocês me desculpem aí, galera. Mas eu precisava filmar aqui do lado, aqui. Precisava filmar. Virar o celular pra um lado, virar pro outro. Pra vocês verem a panorâmica aí da nossa city, né? Chegada da nossa city, aqui ó. Esse ateu, ele tem oito, oito quilômetros de extensão. Mais ou menos. Um pouco mais que isso. E, infelizmente, galera, aqui é uma... É fora de rota, né? Pra... Pra... Pro transporte, né? Muito fora de rota aqui pro transporte. Então, pra quem... Pra nossa profissão aqui, é ruim de emprego. Aqui é ruim de emprego. Aqui pra quem é motorista, caminhoneiro. Porque aqui fica totalmente fora de rota. E aí, pra acabar de completar, a ponte de Porto Nacional não pode passar mais que 30 toneladas. E nunca arruma, né? O governo do jeito que tá aí. O governo tá sendo caçado, né? O governador atual tá sendo caçado pela justiça. Então, é... Não vão mexer com isso tão cedo. Pra aquela ponte lá, né? A não ser agora, depois dessa... Dessa campanha política aí, quem ganhar, vão mexer, né? O prefeito atual tá querendo se candidatar a governo. Se ele se candidatar, ele ganha. Então, galera, isso ali, ó. É a Praia da Graciosa, tá? É... Coisa boa de banhar água. Boa de banhar água limpa. Tá? Aqui tem... Tem... No momento, eu acho que tem quatro praias. Quer ver? Tem a Praia... Praia Norte. Tem a Praia da Graciosa. Tem a Praia do... A... A Praia... Dos Buritis. Praia do Caju. E a outra praia ali, que eu não tô lembrando. Então, são mais de quatro praias, né? E é praia permanente, galera. Praia de lá. Praia de rio, né? São praias permanentes. Mas muito bom de banhar. Água limpa. Aqui, essa parte aqui, ó. Tem muita gente que pratica esporte aqui, ó. Triado. Tem... Tem muita gente que pratica, é... 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 Mas tem até o nome daquela prancha, Goal Board, não sei o que lá. E você fica em pé em cima dela, recorremos. Esqueci. Quem souber aí, fala aí. Então, ela é... Esse lago aqui, ele é... Nossa, ele é demais, cara. É demais. Muito bom. As algas aí, ó. Ali, ó. A Praia da Graciosa é ali, ó. Essa... Essa parte ali, ó. Aí, o restaurante flutuante ali, ó. E tem passeio de barco. Tem tudo aí, galera. Beleza? Joia, povo. Aí, ó. Área de estacionamento. Aqui tem shows. Shows ao vivo aí, ó. Shows de pessoas importantes. Catores importantes aí. Tem... Tem... Tem show ao vivo aí. Vem... Vem... Muita gente aí, ó. Na virada do ano, aí tem show piroteca. É muito bom. É muito bom aqui. Né? É... Só é dispensado o calor, né? Que não precisava desse calor todo aqui. Mas eu acho que é o reflexo do espelho d'água, né? Que acaba aquecendo aí, né? A cidade. Porque aqui é muito, muito quente mesmo. Bom, galera. Entrou dentro da cidade aqui, né? Eu vou... Vou... Encerrando por aqui. E... Pra ali é proibido, ó, né? Passar caminhão. Eu tenho que subir reto aqui. Tá? Tem que... Proibir ali. Eu não sei por que cargas d'água que proibiram logo por ali. Que era a melhor passagem que tinha. Agora tem que dar a volta lá pelo Detran, lá em cima. Pra poder dar a sair lá quase perto de lajeada. Pra poder pegar até o 050 e descer lá pra empresa, lá. Sentido... Sentido sul, né? Beleza? Joia, galera? Vou desligando. Vou ficando por aqui, tá bom? Pra desligar o celular aqui. Pra não ficar com o celular na mão aqui dentro da cidade. Um grande abraço pra vocês. Espero que quem tenha pedido pra ver a imagem aí da entrada de Palmas, da chegada de Palmas, o lago, essas coisas tudinho aí, tenha gostado da imagem. Se gostou, deixa o like. Comenta aí. E... Os demais que curtiram também aí, deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreva aí pra fortalecer o canal. Sempre lembrando que o like ajuda ao YouTube te notificar. Não te deixa sem notificação dos nossos vídeos, tá, galera? Toda vez que você clica no like ali, você tá demonstrando pro YouTube que você quer mais vídeos aqui do canal. E aí eles vão e te notificam toda vez que eu posto vídeo novo. Falou, galera? Abraço. Fiquem com Deus. Com essa imagem maravilhosa aqui, eu encerro com o vídeo desta feita, né? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tudo de bom, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.